Olá galera, beleza? Hoje a pescaria é diferente Hoje estamos indo lá para o costão Olha lá, trio, esse é o cara, campeão do primeiro mês em três categorias Tentar buscar uns flechas, vamos ver o que sai Pescaria é diferente hoje Vamos lá! Aí galera, a gente vai lá naquele morro lá atrás Costão da Jureia Então aqui, abortamos a missão, vamos retornando, já estivemos lá atrás O mar virou, o mar já está mais mexido A gente já previa que ia ter um vento, ia mexer no mar, mas isso era só para tarde, pela previsão da marinha Mas como parece que vai adiantar, é a gente a pescar na pedra e o retorno também depende de maré Então a gente resolveu a porta-lução E a gente vai ver quando é a pescaria no canal mesmo, se der E segura esse primeiro lugar Valeu galera!